Gente, a minha irmã tá até com dor nas costas De carregar a diversão daquele público inteiro ontem nas costas, né? Vai, irmã, coloca essa lâmpada, irmã Irmã, você brilhou, irmã, você foi perfeita ontem, sério Irmã, você brilhou Irmã, irmã, eu vou postar uma foto agora com você Gente, eu acabei de postar uma foto com a minha irmã Irmã, você tava perfeita Tava não, amor, tu Tava não, ó Então a gente vai ter que dar outro significado pra palavra perfeita, né? Porque o que eu tô usando antigamente não pode ser mais usado Você vai lá curtir Você peidou? Não, eu só falo nas costas Ah, porque você fez uma foto Mas talvez, porque o jeito que a gente tá aqui é um movimento saiu Tá toda estragada Poxei foto lá, gente, com a minha irmã Vamos curtir, porque ela tava perfeita ontem Gente, ela dá biscoito pra gente, sério, nossa Nossa, a Anitta vai curtir sua foto, irmã Porque você é perfeita, sério Irmã, você arrasa, irmã Irmã, você arrasa, sério Ou seu feed é lindo, irmã Você é exemplo, sabia? Seu Instagram e Pinterest Não, irmã, você que é, irmã Seu feed é todo combinado, irmã Sério, se eu tivesse um Instagram, eu ia seguir você Sério, porque você é perfeita Nossa, você é incrível Chegou A Luísa já me colocou pra limpar mijo de cachorro Irmã, você brilhou ontem Hoje você tá limpando mijo de cachorro Você me paga Se ela tá achando que ela Que vai sair Temos Temos A Sabrina Sato, irmã Irmã A Sabrina Sato comentou sua foto, irmã Irmã, você é perfeita, nossa, irmã Irmã, você brilha Irmã 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 A Sabrina Sato contou a foto E comentou Sabrina Sato Irmã Curtiu a foto da tua irmã Nossa, irmã, só falta a Anitta Agora curtir, irmã Irmã, a irmã Anitta vai curtir sua foto Irmã, você é perfeita, irmã A Sabrina Sato comentou sua foto Irmã Irmã, olha isso, irmã Irmã, você brilha Você Dois memes Olha aí, dois memes A Chá e a Cota A Luísa e a Mel A Chá e a Cota A Luísa e a Mel Casal Ether in show do Jorge Mateus Meu sonho A gente não te mordei, meu sonho Morte Gergina Mamãe, mamãe, mamãe Faz a noiva, faz a noiva Fale-se Fale-se Fale-se... Eu quero ser um amor de Deus Não dá pra contratar? Eu quero ser um amor de Deus A minha melhor em paz Begui-de-begui-de-da Begui-de-da 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 Eu sei uma frase em alemão Ich bin 20-year-old É o quê? Eu sei Irmã, você brilhou, irmã Eu tô impressionado Impressionado, fit, chocado Com a resposta que o Bial poderia ter dormido sem, né? Irmã Você arrasou, você cantou Você dançou, sapateou, fez piada Rodopiou Perdeu o sapato, desceu Dançou igual a velha Você é perfeita Você é uma mulher completa Você é irmã, você é tudo Você é Longo, você é Chicago, você é Miami Rio Solália Isso Você quer, Ranger? Vai pisar no xixi do cachorro Olha Olha o olho dele ficando branco Nossa, é verdade Olha Bota no rosto Não, eu tenho medo Vai, Lucas Bota no rosto Bota no rosto Põe um em alguém Põe assim, amiga Vai, Lucas, no rosto Vai, Lucas Vai, Lucas Uma buga e fez de tal Que tanto de pó que tá nisso Olha que é fecheio aqui Irmã Lucas Vocês sabem que é assim que começam as coisas, né? Os filmes começam assim, né? spiritos Fantasm baseline Ouكر nossa Eu perfeito Quanto banca Essa é a minha